Rapaz, mal povo, tá na mania de ter uns bichos perigosos de pet, né rapaz? Olha isso aí, tendo leão, moço, um leãozão juvenil. Você viu? Olha a brincadeira do leão. E assunta só um negócio, cachorro quando brinca com a gente, a gente vê expressão no animal, né? Olha a expressão, olha o meio de câmera lenta pra você ver. Olha a expressão desse leão, sério, rapaz? E ele tá brincando, você vê que ele não soltou as garras pra fora, né? As garras retrátil dele. Ele tá só batendo as mãos ali, aquela coisa, mas rapaz, a hora que ele começar a dar umas mordiscadinhas nesse camarada, quando já tiver mais adultinho, né? umas mordiscadinhas e ver que tem carne debaixo daquela roupa ali, porque a roupa capaz que inibe alguma coisa, né? Pra que ele veja, não rapaz, isso aqui tem carne, isso aqui tem um gostinho, hein? Moço, aí que o perigo vai abraçar, hein?